Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser o segundo vídeo mostrando os looks da viagem. Hoje eu selecionei, gente, os looks de São Joaquim e daqui de Florianópolis. Eu espero muito que vocês gostem, já curte, compartilha, não deixa de se inscrever no canal. O primeiro vídeo já tá aqui, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem, tô com um aqui, vou mostrar agora os looks que eu usei lá em São Joaquim e aqui. Então, aguarda aí! Bom, meus amores, esse look eu usei para fazer um passeio lá em São Joaquim. O vlog já está aqui na descrição do vídeo para vocês dão uma olhadinha, tá? Esse, gente, esse vestido é muito bonito e é bem quentinho. Coloquei uma blusa por dentro, coloquei ele e coloquei um sobretudo. Ficou muito bonito, esse cinto também deu um destaque assim, com a meia. Tava fazendo frio, mas eu fiquei bem quentinha mesmo com ele. E eu achei que o look ficou bem gracioso, bem bonito e bem a cara de realmente o passeio, né, que eu fiz, tomei o vinho e tudo e vocês precisam dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, eu achei muito charmoso esse look. Bom, gente, esse look eu usei no segundo dia, né, lá em Floripa. No segundo dia eu ia fazer um passeio e tudo e eu queria, gente, um look que eu pudesse tirar o blazer, né, e ficar com um outro look diferente, né? Além do mais que tava frio, né? Aí eu coloquei esse coletezinho, né, com essa estampa pé de galinha, uma blusa branca e coloquei também, gente, essa bolsinha, bota e tudo. Ficou muito gracioso. Esse foi um dos looks que eu mais amei. Passei por vários lugares bem bacana, que vai ser o vlog a seguir que eu vou mostrar pra vocês e não perde, gente, porque vai tá imperdível mesmo. Esse foi um dos looks mais graciosos que eu achei durante essa viagem toda. Bom, gente, como eu falei pra vocês, olha só como ficou diferente, né, tirando o blazer. É um look, assim, super diferente. Nas fotos ficaram lindas lá no Instagram e vocês têm que dar uma olhadinha lá. Coloquei o colete, essa blusa branca, é um charme, gente. Eu usei bastante na viagem. Coloquei essa calça jeans mais escura, né? E coloquei bota e tudo. Olha só que gracioso esse look com essa sobreposição. Gente, esse look eu usei quando eu cheguei em Floripa. Coloquei essa saia e esse blazer com estampa príncipe de galas. Coloquei essa blusa branca com esses detalhezinhos de renda. Coloquei por baixo, coloquei uma camiseta também. Coloquei luva e pra dar um destaque coloquei essa bolsinha. Eu achei tão fofo, gente. Eu fui tomar café numa cafeteria super bonitinha que quando eu editar o vídeo de Floripa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, eu amei esse look e foi um cafezinho, assim, super agradável. Bom, gente, esse look eu usei pra jantar, né, pra ir jantar à noite e tudo mais. Coloquei essa calça preta, coloquei essa sainha, né, com estampa de príncipe de galas. Coloquei essa blusa super bonita com golinha alta. Aí, pra dar um charme, eu coloquei uns acessórios, coloquei também um blazer, né, que tava fazendo frio, né? Então, ficou muito bonito, gente. Eu fiquei super confortável, né? Foi um jantarzinho super agradável. E como vocês podem ver, peças coringa, dá pra você fazer inúmeras composições. Como vocês me acompanharam no primeiro vídeo, vocês viram como eu engrenei várias composições com poucas peças. Então, amei esse look. E esse look, gente, que eu usei pra fazer outro passeio em Floripa, agora, conhecendo a ilha. Eu ia passar, gente, por vários locais bonitos e tudo, e eu queria tirar fotos diferentes. Coloquei um tricô por baixo, coloquei esse blazer, virei, ó, dobrei a manguinha pra ficar diferente. Coloquei aquela bolsinha que foi coringa nos meus looks, né? Coloquei bota e tudo, porque aí, quando eu tirasse o blazer, ficava um look super diferente. No vlog, vocês vão ver, que vai ser a seguir que eu vou postar. Mas ficou muito gracioso esse look, foi um passeio, assim, super agradável pela ilha. Floripa é muito lindo e vocês têm que conhecer. Muito bonito mesmo, eu amei esse look. Olha, gente, eu queria mostrar essa composição pra vocês, tá vendo? O anterior que eu mostrei pra vocês com blazer, agora, sem blazer e com cachecol. Olha só, três propostas super diferentes. Esse look, gente, eu usei à tarde em Floripa, fui conhecer um shopping e tudo, e usei ele. Mas, mesmo assim, eu levei o blazer também. Coloquei um cinto na cintura. Essa blusa, gente, é aquela branca que eu mostrei pra vocês. Olha só, um look totalmente diferente daqueles que eu mostrei, né? Então, uma peça é muito bom porque você valoriza muito. Coloquei um colazinho, coloquei brinco, coloquei um cinto pra acenturar. Olha, gente, ficou muito bonito. Nesse dia, a minha unha tinha caído, né? E eu ia lá no shopping comprar justamente a cola pra colar, porque eu levei, mas a minha secou. Mas é assim, minha, a gente tem que mostrar, né? Essas coisas. Mas ficou muito gracioso esse look. Bom, gente, esse look, eu já tava tão cansada, né? Cheguei à tarde e tudo, e ia sair pra fazer um lanche e não queria aquele look super elaborado. Coloquei essa blusa de linha, coloquei essa calça mondins, coloquei um blazer, acessórios e tudo mais, uma bolsa, coloquei nos pés o tênis, e eu saí bem confortável. Eu acho que até merecia ter colocado um cinto aí, né? Mas como eu tava muito cansada e tudo, terminei saindo assim, mas eu queria mostrar pra vocês esse look também, e terminei que eu gostei do look. Bom, gente, esse é o último look da viagem com o coração bem apertadinho. Já estou aí no aeroporto, mas eu queria gravar esse look super bonito. Coloquei um blazer, coloquei essa calça social bem bonita, né? Porque quando eu chegasse aqui em Fortaleza, eu sabia que ia estar quente, aí eu só tirar o blazer e ficar bem confortável, né? Essa calça é super confortável, tênis também, né? Então, eu queria realmente um look confortável pra volta, né? Que a gente também ia parar aí em São Paulo, então a gente ia ficar um tempo lá e tudo, mas ó, gente, eu quero agradecer todo o carinho de vocês. Fala aqui nos comentários qual look que você mais gostou, né? Assista o outro também que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e todos os vídeos que eu postei de vlog, de look, vai estar aqui na descrição do vídeo pra você dar uma olhadinha. Então, deixa aqui o seu gostei, compartilha, curte, vai lá no Instagram também, dá uma olhadinha, que tem muita foto bacana de lajes, de São Joaquim, de Floripa. Gente, tem muita coisa bonita por lá também, tá? Então, é isso. Um grande beijo pra vocês e deixa aqui, gente, nos comentários qual look que você gostou, qual a peça, se você gostou do tênis, da bota, da bolsa. Então, deixa aqui bem explicadinho o que eu quero saber, tá? Ó, um grande beijo e até o próximo vídeo.